Vamos lá então pessoal, iniciando agora um vídeo aéreo, onde a gente vai até lá naquela curvinha do rio de manhã tivemos uma filmagem com zoom, tinha um vento, chuva, agora deu uma parada e eu aproveitei para fazer umas filmagens aéreas, tem vários maquinários a gente vai até lá onde eles estão abrindo um valo, um buraco, uma valeta que essa valeta vai virar um rio para o escoamento da água do rio Araranguá pois choveu muito nessa madrugada e essa é uma forma de escoar mais rápido a água do rio tem muita curva, as curvas seguram a água do rio, o volume da água do rio como foi muita chuva essa madrugada passada, começo da manhã então tem muita água aí, ainda acumulada em muitas cidades e o principal problema é a água que vem do costão o costão que desemboca no rio Araranguá e a gente vai chegar lá pertinho pessoal, para mostrar para vocês o trabalho que o pessoal está fazendo na abertura desse buraco na areia aqui em Morro dos Conventos, Araranguá como vocês podem ver, o rio vai lá adiante, que é o sentido normal dele e esse trabalho que eles estão fazendo aí já foi feito em outras vezes para ajudar no escoamento da água então como a previsão do tempo indica grandes volumes de água não de chuva, de água agora para descer então eles já estão se prevenindo e fazendo esse trabalho de abertura e acredito que mais ou menos ali a largura do rio até o mar deve estar em torno de uns 100 metros ou 120 mais ou menos e como a gente já está percebendo, a gente está chegando lá e já estamos vendo que a água já está no canal que eles fizeram ali e vamos ver se tem correnteza, como é que está lá já convido vocês a se inscrever no canal pessoal a gente está trazendo a cobertura desse tempo aqui no sul de Santa Catarina nas cheias do rio olha ali tem uma esteira ali cavocando trazendo profundidade para a água escoar a água parece estar parada de repente eu acho que lá no final ainda não foi aberto pode ser mas olha a largura já que está o rio pessoal está bem largo a prefeitura deve estar abrindo aí os maquinários da prefeitura que deve estar abrindo esse canal aí o pessoal que deve estar trabalhando aí também fazendo algum revezamento a gente não conseguiu ir de carro nessa parte porque é proibido andar de carro aí na beira da praia e para evitar uma multa eu não me arrisquei né pessoal tem vários carros aí então eu não me arrisquei até aí eu preferi gravar de drone de um certo ponto seguro e trazer essas imagens aí para vocês que é uma imagem como é que eu vou dizer exclusiva né e é uma boa notícia né a gente saber que eles estão fazendo alguma coisa aí para o escoamento da água né olha aí ó tem uma, duas, três, quatro, cinco maquinários seis maquinários ainda na hora que eu saí do ponto que eu estava gravando eu estava chegando mais maquinário ainda então o trabalho aí está forte né para escoamento da água pode ver que já está escoando ali aos pouquinhos daqui a pouco esse riozinho que eles fizeram aí vai começar a criar força né ele vai ficar bem largo quase da largura do próprio rio Araranguá né e profundo aí a água vai vazar bem rápido e já tem partes que o rio já saiu da calha pessoal né aqui o rio Araranguá já saiu da calha em vários pontos para vocês que não sabem mais tarde eu vou estar filmando aí né esses pontos o rio está enchendo bem rápido mesmo eu na na hora que eu estava vindo gravar esse vídeo aqui tinha muita gente lá na ponte da barranca curtindo lá o como que está o rio né monitorando também às vezes e como é o final de semana né traz bastante pessoas que tem curiosidade de ver mais tarde eu vou lá filmar para ver como é que está a situação por lá também a gente vai atualizar esse canal aqui ClimaBC olha aí ó vamos voltando aqui então como vocês podem ver ainda não está ganhando força a saída da água né ó mas os maquinários estão indo direto aí pessoal olha aí ó então pau e pau aí cavocando né ali está criando profundidade para ele estar com mais força o rio vai estar enchendo mais ainda né então isso aí vai ajudar muito pessoal vai ajudar muito aí o escoamento da água né vai pegar uma reta ó mesmo com tanta curva né que tem do centro de Araranguá até nessa parte trancando a água né isso aí vai ajudar bastante o escoamento vai ser vai ser como é que eu vou dizer bem útil né o que eles estão fazendo e agora vamos voltando aqui então olha como como tem sujeira né saindo do rio e vou subir mais um pouco aqui pessoal para vocês verem a quantidade de água que tem aí na nos campos né olha só que já é do rio pode ver que ali ó mesmo perto do mar o rio já saiu fora da calha ali ó naquela partezinha ali do lado direito as granjas de arroz também estavam com água né pessoal isso facilita também encher os campos né mais rápido assim que o rio chega conecta ali na nas canchas de arroz e já enche com mais facilidade esse é um problemão também outra coisa não tão animadora né é que tem mais previsão de chuva pra quarta-feira quarta-feira amanhã no caso já começa a dar uma tranquilizada aqui no sul já tá tranquilo na verdade nesse momento aí vocês vão ver eu tô gravando tá caindo umas gotinhas de chuva só e mas pelo mapa da previsão do tempo a gente já consegue ver que diminuiu né a quantidade de chuva mais forte já aconteceu que foi na madrugada agora com muito trovão desde ontem né do momento que a gente gravou e postou um vídeo ali você já viu eu tava no meio de uma tempestade aí muitos relâmpagos e choveu muito pessoal essa madrugada mesmo foi água pra caramba e então como é que eu vou dizer é uma utilidade pública mais uma vez trazendo essas imagens exclusiva né diretamente do Morro do Convento Morro do Convento Araranguá do Rio Araranguá pessoal né o escoamento aí do rio vai facilitar bastante né então tomara que o rio comece a baixar assim que que o escoamento comece a ganhar força ali em direção ao mar né e despreocupe bastante os moradores despreocupa né bastante os moradores aqui do município de Araranguá esse escoamento nesse buraco que fizeram já fizeram outras vezes também né e ajuda bastante ali tá a montanha do Morro do Convento ó pessoal olha que bonito show de bola né lá na frente Arroio do Silva e essa água que vocês estão vendo aqui embaixo é tudo da chuva né esse aí já não é do rio esse aí é da chuva já ali tem as dunas agora dá uma olhadinha aqui ó puxar aqui pro lado ó lá longe lá olha só Lararanguá olha a quantidade de água lá acumulada aquilo ali tudo vai vazando vai conectando ao rio né é que a gente não consegue subir mais pessoal se a gente subir aqui vocês iam ver lá adiante né quantidade de água assim em granjas de arroz e tudo conecta no rio né imagina agora lá na serra então a quantidade de chuva caiu mais 100 milímetros lá em vários lugares né então é isso aí vou ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo aí pessoal a gente vai atualizando vocês inscreve no canal e fui e fui Obrigado.